Tá piscando, tá gravando? Salve, salve! Hoje a gente vai fazer teste de consumo Acho que eu vou fazer hoje, né? Vou andar agora uma média de 30 e poucos quilômetros Olha lá, 221 rodado Com pão de 15 E vamos ver o consumo Dependendo do consumo do pão de 15 Eu vou continuar com ele Vai depender muito, né? Hoje tá frio, né? Mas como eu sou gordinho Não sinto tanto frio, né? Se fosse outra pessoa que tava batendo queixo A umidade relativa do ar tá alta Sinal de chuva É... Nuvens estão altas Sinal que não vai chover É... Fala uma coisa e depois fala outra E sigam meus bons É isso aí Vou dar uma polinha limbuso Vou cortar aqui 223 agora rodado Com pão de 15 Chegando lá No trevo da sem braça Eu volto a filmar Ou se acontecer alguma coisa interessante No caminho Eu... Revolto a filmar Salve, salve! Voltei a filmar Passar por aqui e por aqui é legal Que é a marina Às vezes eu passo por aqui Tem uns vídeos aí passando por aqui Então Por aqui passava carro Vou antigamente Hoje não passa mais nada Só passa pedestre, bicicleta e moto E como de sempre Eu vou parar cá em cima E filmar a paisagem No motoqueiro ali As casinhas Dizem que essas casas São tudo de marinheiro A galera da marinha Percebe-se que esse canal Foi aberto, né? Não é natural Aí fica a galera aí Aquela ilha ali Creio que seja ilha das rocas Aquelas casinhas lá na ilha São ilhas de pescador Casas de pescadores, né? Atrás dessa ilha lá Ilha Feia Chama de Ilha Feia Tem uma pequena praia de acesso Ilha Feia lá Uma prainha só Por aí vai Vou jogar na Mega Sena Gava muito dinheiro na Mega Sena Eu tento comprar aquela ilha pra mim Custa muito mais do que o prêmio na Mega Sena É Isso aí, valeu, valeu Não façam isso Isso aí na contramão Mas como não vem ninguém Fica bem mais prático Valeu, valeu Tá pescando, tá gravando? Tá pescando, tá gravando Jogando aqui ao Pórtico Na minha época chamava de Trivo da Sem Braças Porque o bairro aqui é Sem Braças Tá vendo o vídeo da galera que foi parado em Blitz Eu nunca fui parado em Blitz filmando, cara Nunca Veio esse ponto Fazem Blitz aqui Dois pontinhos de gasolina 239 rodado Isso daí Na volta eu venho Encho o tanque Que eu vou ter que ir lá no centro Na volta eu venho Encho o tanque E faço a matemática pra ver quanto foi que bebeu Eu faço a averiguação de quanto bebe assim Eu encho o tanque E zero tri E vou andando Depois eu encho o tanque de novo Vejo quanto o quilômetro andou E quanto entrou de gasolina Faço aquela divisão chefe Quilômetros dividido por quantidade de litro E eu vou ter O meu resultado Não tem mais radar Antigamente já cheio de radar por aqui Cacete o tamanho do bueiro doido Essa porra causa acidente, mano E aqui é o que mais tem Porra, esse bueiro fundo aí, ó Todo mundo desvia, ó Ó, mais um aqui, ó Como é que desvia o cara Não sei o que é aí Desviou de outro Pada preta feia, bicho Ó, tamanho desse aqui Isso aí que chega no verão Enche, nada anda aqui Aí tem o motoqueiro Passando a porra do corredor O cara de vila porra Do buraco desse Já viu, né Obrigado, viu Muito educado, senhor Tem uns 15 na cidade, será que vale a pena? Pô, sei lá As marchas ficam mais elásticas, né Mas já reparei que na hora da frenagem Você tem que... Não pode frenar Conforme frenava com peão de 13, não Tipo frear, assim, depois debrear É sempre bom reduzir Freia, vai freando já reduzindo Tem que ter esse costume Porque Como as marchas ficam mais esticadas Então pesa um pouco Até na hora da redução Nicomedes Eu estudei aqui Aqui eu fiz a sétima Eu fui reprovado aí Fiz a sétima, fui reprovado Depois eu passei da sétima aqui Fiz a oitava, fui reprovado Eu não fiz a oitava aqui Eu mudei de escola Era um bom aluno Fiz a sétima, oitava série duas vezes Ah, eu fiz o segundo ano Segundo grau também duas vezes Mais um bueiro Mais um... O que que eu tô contando? Cada bueiro desse aí tem Afundado Isso aí que a galera faz aquele Recapeamento da pista Olha a fundura Faz o recapeamento e Eu não aumento o nível do bueiro Deixa conforme estava Mais um Isso daí Pra quem não conhece Vem Aí vem de noite aí Igual vem aqui de noite de carro Uma vez Toda hora a porra de um bueiro E você não vê É um Santa Fé Santa Fé E Santa Fé Cacete, sou 196 Ia passar 196 aqui no cantinho Pra passar Tive que Tive que deverar Por causa do trânsito Aquele vídeo lá Com a Comet 650 Me passou Caraca Parti atrás Parti doidão Só manjando Conforma ele estava indo 160, 170 E o caraca Mano É muito louco Aí não passei Aí não passei ele Esperei abrir a reta Abriu a reta Ele partiu Parti atrás dele 160, 170, 180, 190 Joguei de lado 196 Na hora que ia Pra passar Deve estar no trânsito na frente Tive que reduzir Aí conforme o cara comentou Lá no vídeo Pra passar um Santa Fé Você tem que ter muita fé Meu cara amigo Muita fé Botar no anunciado Desse vídeo É Busa a cidade Dos bueiros Esse aqui não está fundo Mas ali na frente Tem Aqui Mais um Ali na frente Tem um cabuloso Mais um Mais um Pô É que vai fazer uma parada Faz bem feito Entendeu Aqui em Búzio Tem a Olha lá Todo mundo falaram Só que botaram Um pedaço de metal Doido Os dois bueiros Que tinha ali A ver está tão fundo Que botaram metal Por cima Brincadeira Aqui em Búzio Dizem que quem manda Na cidade São os argentinos Né Tem uma grande População de argentino Aqui Aí Em baixa temporada Assim que na hora Do prefeito fazer Alguma coisa na cidade Não faz nada Chega na alta temporada Que os gringos Vem Aí o prefeito Tem mania de fazer Obra na cidade Uma 500 Uma 500 Uma Ornete Esse cara aqui Vende as motos Legal Né Mas pô Ele é muito Careiro Ele quer vender A moto Mais cara Do que Na concessionária Eu pensei Tem que comprar A moto Com ele ali Mas porra Assim não dá não Meu caro amigo Prefiro Ficar procurando Lá na internet Lá você encontra Bem mais em conta Alguém vendendo Por aí É Ele tem que tirar O lucro dele Né Tá certo Mas Também não pode Exagerar tanto Chegou ali uma vez Queria me comprar 8 mil Numa Twister 16 mil Rodado Porra 8 mil Numa Twister Falar sério 8 mil Comprei uma filé Show de bola Por 5 mil Ah Meu Deus É só saber procurar Pra isso aí tem a OLX A OLX é um site Muito corrupto Viu Você bota anúncio Dê nele Depois você tenta Excluir o anúncio Não consegue Eu acho que é pra falar Que tem mais anúncio Que o Bom Negócio Bom Negócio É o melhor site que tem Sempre compro Vejo Já comprei Vendi ali Legal Mercado Livre é aquilo Tem que pagar Pra ficar lá Mercado Livre Aqui no Rio Aqui na região Não faz muito sucesso Não Mercado Livre É mais de São Paulo Entrar aqui Olha A famosa rua Do Céus e Terra Por causa Dessa casa de imóveis Céus e Terra Criou que seja Uma das mais antigas De Búzios Porque desde Quando eu morei Aqui tem Esse Céus e Terra Aí Na hora de ir embora Vou pegar um caminho Diferente É Se eu pegar um caminho Diferente Eu não vou Abastecer a moto Tô pensando Aqui onde que eu vou Sair Pra poder abastecer A moto Se eu pegar um caminho Diferente Tem que entender Que Búzios Eu conheço Igual a palma Na minha mão Né Ih rapaz Que carro é isso aqui Ei piada velha Aqui não é muito bom Ficar se atrevendo Por aqui Não Tem os guardas Municipais Aqui Eles enfiam A caneta Enfia a caneta Com força Olha o reflexo Do gordinho Na moto Tatuagem no braço Uma eu fiz A outra eu me arrependi De ter feito Coisa da juventude Tatuagem 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 Tanto tempo Que eu só lembro Dela Quando eu vejo Elas Na parte Aqui Durou do braço Cacete Eu vou passar Como aquele cara Fez mesmo Marcar um 10 Aqui né Pô Depois eu corto Do vídeo Tá com pressa Atrás Passa por cima É É É É Pois é Não é Mãe Vou passar pra ver o que que tem Pô, obrigado mesmo, meu tio Pô, obrigado Aquele cara ali fechou Será que foi assalto? Alguém bateu? Ou é trânsito mesmo da cidade? Não tá em alta temporada pra tá rolando essa parada aqui, não Passa tranquila, hein, meu tio É obra, será? É política, quer ver? Acabou que eu não vou saber nem o que que é Passou, meu caro amigo Tá fraco Tá rolando, hein? Só vou saber depois que eu vou embora Valeu, valeu, até a próxima